Lei da atração não existe. Agora a gente colocou a polêmica... Ele deixou na minha mão! Deixei e joguei. Por que que lei da atração não existe? Essa vai ser a explicação. E agora, esconder então daqui a pouquinho que lei da atração realmente não existe, mas a Helene vai explicar cientificamente por quê. Quando você olha pra trás, assim, naquela fase que você já era muito estudada, que você já lia muito, fazia muitos cursos, e depois, quando você, em um ano, conquistou o seu primeiro milhão, o que que você percebe que era a Helene diferente em termos de comportamento, de atitude? O que que você começou a fazer? Nitidamente, a Helene falida é uma Helene vibrando a frequência vibracional negativa. O que é uma frequência vibracional negativa? Ódio. Vingança. Eu adoro falar que eu sentia vingança. Adoro sentir que eu sentia raiva. Adoro sentir que eu senti. Adoro falar que eu sentia tristeza. Porque todo mundo sente isso. Você reconhece, né? Todo mundo, em algum momento, sentiu isso. E é lindo eu olhar pra lá e dizer, cara, eu era essa pessoa. E olha quem eu sou hoje. É lindo eu reconhecer que a Helene tinha ódio, tinha raiva de quem? Dos meus atores. A pessoa que me roubou, me enganou, me traiu. Cara, você é culpado de eu estar aqui. Porque eu não assumi a minha responsabilidade. A culpa é do outro. Você entendeu? Então, olhar pra Helene com raiva, com vingança, queria se vingar. Sabe o que você quer se vingar? Eu quero com que o outro perca tudo. Não é? Se o outro te roubou, se o outro te enganou, bota um sócio, um marido, um namorado. O que você quer que aconteça com ele? Com que ele perca tudo. Mas aí que está a mágica. Quem perdeu tudo? Porque era o que você estava vibrando. Era a frequência. Essa é a diferença. Quem a Helene é hoje? Quem a Helene era? Então, a pergunta que tu fez é isso. A Helene próspera, a Helene que fatura um milhão, nunca. Essa Helene mal consegue o seu instinto de sobrevivência. Comer, dormir. Porque nem dormir você consegue. Nem trabalhar você consegue. Nem comer você vai conseguir. Porque essa frequência está fazendo com que você destrua tudo. Então, quem era a Helene? Eu era 90% da população do mundo. A pessoa que está na vitimização. 97, né? A pessoa que está... O que é a nossa terceira dimensão? Nosso 3D, né? É o instinto de sobrevivência. Transar, comer, dormir. E quantas pessoas estão nesse filme? E por que nós saímos dessa matrix e somos 1% da população do planeta? Porque nós despertamos. E você entendeu que tem algo além disso. E principalmente, eu deixo de culpar o outro. Eu sou... Ah, eu fui traída. Eu estou num relacionamento... Sei lá, eu estou num relacionamento e estou sendo abusada verbalmente. Aqueles relacionamentos abusivos. Ok, mas você está com uma arma na cabeça 24 horas. Você é obrigada a ficar ali. O que te prende a isso? O que te prende é a parte que você concorda com o outro. Puta que pariu. Alta responsabilidade. O que te prende nesse relacionamento que você fala que é abusada, que é ferida, que é magoada, que é agredida verbalmente? O que te prende é o que você concorda com ele. Porque se ele falar pra você que você não vale nada e que se você sair dali você não vai conseguir nem emprego, se você permanece é porque você concorda com ele. Entendeu? Ela também entende. Cara, é verdade. Eu não vou conseguir emprego. Então, e quando eu aumento minha autoestima? E quando eu aumento meu empoderamento, meu amor próprio? Né? Então, o que falta ali é minha autorresponsabilidade. Cara, é verdade. Eu sou responsável por estar nessa relação. Tem uma parte minha aqui que me liga a isso. Ele não é culpado. Eu também não sou. Mas eu sou responsável por isso. Bingo. Não é tua culpa. É tua responsabilidade. Então, o que muda na Elaine, quando a Elaine realmente passa a prosperar, é eu assumir a minha autorresponsabilidade. De que, opa, isso aqui tudo tá na minha vida? E ela é minha? Então, eu tenho que resolver. Não adianta eu culpar o outro. Então, eu vou aprendendo sobre a frequência. E aí, como que a Elaine, então, só para as pessoas fazerem um download na mente, como que a Elaine foi vítima do seu próprio conhecimento? Porque até ali, não existia. Até esse ponto, o conhecimento que hoje nós temos disponível, não havia sido entregue ainda ao universo. E é verdade. Eu não sei se essas pessoas têm capacidade de compreender o que eu estou falando, mas eu vou tentar explicar. Vamos pensar na Bíblia. Jesus. Jesus vem com metáforas, com parábolas. Passar com parábolas, ele tenta despertar a consciência da massa. Não se tem capacidade. A massa, ela está dormindo na Matrix. Quem vem? Olha que lindo, me ajudam. Napoleon Hill. Henry Ford. É o carne. Isso. Mas quem? Elaine Orises. Joseph Murphy. Não, eu já tô na outra lá. Joseph Murphy. Poder do subconsciente. Jim Ruhm. O que eles estão falando? Eles estão... O poder do subconsciente. E eles... Olha eu arrepiada aqui. Eles estão tentando despertar as pessoas que elas têm poder. Aí, essa é uma primeira massa. A mensagem veio pra eles. Jesus vem ele. Joseph Murphy. E essas pessoas têm quanto tempo? 50? 40 anos atrás. Aí vem lá em 2007. 2007 será? 2003 ou 2007? Não sei. Honda Byrne. O Segredo. E o que o Segredo populariza mundialmente, que é o segundo livro mais vendido no mundo? Primeiro é a Bíblia. O Segredo vem com uma passe de mágica. Bastava pensar. Mas esses outros livros, eles vão muito mais profundamente. Tanto que o que inspira o Segredo da Honda é o poder do subconsciente, né? Então, a Honda vem com uma mágica. É onde ela ensina as pessoas a pensar. Qual era o objetivo desse livro? Para o todo. Para o cosmos. Para Deus. Para o mundo. Despertar as pessoas. Elevar a frequência. Só que o Segredo ainda não ensina como cocriar a realidade. Porque algumas pessoas conseguiram e outras pessoas não. Então, tem uma falha. Mas, na verdade, não é uma falha. Ela só tinha autorização de entregar para o planeta o que ela entregou. Se ela entrega um capítulo a mais, o livro não se tornaria mundialmente conhecido. As pessoas achariam difícil. E o que é difícil, você não faz. Mas é mágica. Basta pensar. Então, vem a minha geração, né? Vem a física quântica. Aí, a física quântica vem e vem a minha geração. Vem Tony Robbins. Vem essa geração aqui já tentando ajudar. E aí, vem a minha. Vem eu e vem muitos outros treinadores. Então, o que eu entrego? Eu entrego a fórmula completa da cocriação. Mas, na Elaine de 2012, 2013, lá, não existia. Não existia o conhecimento. Porque tudo que existia disponível, eu aplicava. E a minha vida piorava. E a explicação é, por que a minha vida piorava? Aí, vem Deepak Chopra. Tony Robbins. Joey Dispenza. Joey Dispenza. Joey Vitale. Bobby Proctor. Bobby Proctor, que faleceu esse ano. Vem de uma geração. Todos eles tentando fazer o quê? Despertar a massa. Sair da Matrix. Elevar a frequência. Então, o que é o grande X da questão? O pensamento, ele não tem poder de materializar coisas. O pensamento corresponde a 5%. 5%. Olha que interessante, tá? O pensamento corresponde a 5% de tudo que vai acontecer na tua vida. Olha que incrível. Eu aplicava 5%. E esse 5% não tinha capacidade de mudar a minha realidade. Mas eu aplicava todo o conhecimento que eu havia estudado e que era disponível. Eu já era uma terapeuta. Eu tinha todas essas formações. E aonde está 95% do poder? 95% do poder está no campo magnético do coração. Elaine, antes de explicar, eu tenho que jogar a polêmica aqui. Lei da atração não existe. Agora a gente colocou a polêmica. Ele deixou na minha mão. Deixei e joguei. Por que que lei da atração não existe? Essa vai ser a explicação. Esperamos com muito amor que ninguém tenha saído da live. É, porque agora... Se alguém sair, tinha feito. A resposta que você tanto busca, que você tentou de todas as formas e não encontrou, pode estar aqui. Então fica com a gente. Já joguei a polêmica. Vamos responder então daqui a pouquinho que lei da atração realmente não existe. Mas a Elaine vai explicar cientificamente por quê. Então o que aconteceu comigo, que essa vai levar a explicação da lei da atração, tá? O que aconteceu comigo é... Eu era uma falsa positiva. Eu era uma positiva tóxica. Esse nome que é legal falar. Só o positivo tóxico. Ele quer com que você engula a goela abaixo, pensamento positivo. Sorri. Se é bom, faz você. Muda a tua vida, né? Eu era uma falsa positiva. É só você acordar cedo. É só você malhar. É isso. É só fazer isso. É que eu afaz a tua vida. Então o que acontecia era... Eu achava que eu era positiva. Mas o conhecimento todo que hoje, por exemplo, é o holococcriação, é a cocriação na realidade, ele de fato não existia no mundo, né? Então com base em muitas linhas de estudos, muitas linhas, eu fui juntando a religião, a física quântica, a neurociência, eu chego nos estudos de frequência vibracional, eu sou a primeira no Brasil. Sou a primeira no Brasil a trazer esses estudos. Sabe como é que eu fazia, Tati? Não sei se você conhece. Eu não era fluente a ponto de ler um artigo em inglês. É aquele inglês de conseguir ler por cima, mas não traduzir o que aquele cientista quer falar. Eu demorava 15 dias para traduzir um artigo através do Google Tradutor. Mas o Google Tradutor, na época, tinha um tantinho assim de caracteres. Então eu precisava pegar Ctrl-C, joga Ctrl-V no Word. Hoje volta aqui para o artigo em inglês, dá um Ctrl-C nele, joga no tradutor, copia de novo em português e vai juntando o texto. Vai emendando para eu poder ler o artigo. E quando eu consigo estudar a frequência vibracional e eu entendi ela como a chave de tudo, eu demorei anos, porque não tinha literatura, não tinha conteúdo. Então nesse meio tempo eu estou estudando física quântica, eu estou estudando neurociência, estou estudando religiões, e assim eu passei por tudo. E aí eu compreendi que eu era positiva apenas no meu pensamento. Então eu acordei de manhã, o livro Segredos, todos os livros diziam, pensa positiva, eu pensava, como é que minha vida piora? E a minha vida piorava na explicação do seguinte, o que cria a realidade é o coração. O que altera a realidade é o campo eletromagnético do coração, que corresponde a 95%. Mas olha qual é a chave de tudo. 95% está respondendo ao quê? A 5%. Então quem tem poder, 95% ou 5%? Na verdade o poder todo está no consciente. 5% determina tudo o que vai acontecer na tua vida. Olha que incrível, as pessoas nunca fizeram esse download. Então o poder está no subconsciente ou no consciente? Está no consciente, desde que ele seja consciente. Então na verdade, o poder do meu pensamento, eu só vou materializar o que tiver no pensamento, mas ele é 5%. Os 95% é o quê? É o sentimento que eu coloco nesse pensamento. Então agora vamos avaliar. Eu sou rica. Eu sou saudável. Eu sou linda. Eu sou feliz. Esse era meu pensamento. Estou aqui no pensamento positivo, tá? 5%. E agora eu tenho que colocar combustível. Agora eu tenho que colocar energia para esse pensamento se materializar. Mas ninguém tinha ensinado isso, né? E aí agora eu vou colocar energia. E que energia que eu estou colocando? Vingança. Ódio. Bingo, né? Vingança, ódio, raiva, contas, como é que eu vou pagar meu aluguel? Meu Deus, empréstimo, empréstimos, juros, falta, falta, escassez. Então o que eu cocriava? Escassez, falta, escassez, falta, miséria, doença, depressão, ansiedade, medo, culpa, culpa. Era isso que eu cocriava. Mas isso não estava escrito em nenhum livro.